Olá, estudantes em ação! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Andrea Castiglione e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a nossa cidade de Feira de Santana. Então, vem comigo! Eu estou utilizando uma blusa branca com bolas verdes e uma jaqueta jeans. Eu sou morena, dos cabelos cacheados castanhos e olhos também castanhos. Estou com batom vermelho. Ao meu fundo, vocês podem ver as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação de Feira de Santana e também do nosso programa Caminhos da Educação. Hoje, nós vamos falar sobre as representações interculturais em Feira de Santana. E aí, o que você acha que a gente vai tratar? Vamos lá? Mas, para começar, eu preciso me apresentar. Eu já falei meu nome, que é Andrea Castiglione, mas eu preciso te dizer também que eu sou professora da Rede Pública Municipal de Feira de Santana e estou sempre antenada com as questões relacionadas à interculturalidade que perpassam o nosso contexto local. E, como boa professora de línguas, estou ligada nas línguas que perpassam o nosso contexto local. Eu sou formada em Letras com Inglês pela UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana. Mas, eu entendo que essas relações linguísticas, elas não se limitam apenas à língua inglesa, mas sim, perpassam por outras línguas que passeiam pelas nossas interações reais. E, para início de conversa, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é que você sabe sobre o nosso município? E aí, pensa um pouquinho. Feira de Santana, que é o nome da nossa cidade, ela é conhecida como uma cidade de entroncamento. Ou seja, várias pessoas passam por aqui, né? Seja para ir para outros lugares, seja para fixar moradia aqui. Então, por que que isso acontece? É a região em que nós estamos localizados. É uma região considerada estratégica na Bahia, pois ela compreende o maior centro rodoviário do norte e nordeste, que está um dos principais do nosso país. E ela é cortada por três rodovias federais, que são elas BR-101, BR-116 e BR-324. E ainda, também é cortada por quatro rodovias estaduais, BA-052, BA-502, BA-503 e BA-504. E por aqui, perpassam muitas pessoas vindas de locais diferentes, não apenas do Brasil, mas também do mundo. Lembra daquela música do cantor feirense Carlos Pita? Todos os caminhos levam à feira de Santana? Pois então, muitas dessas pessoas estavam apenas de passagem, mas resolveram fixar moradia aqui, construir a sua família, construir a sua vida na nossa cidade. E isso acontece por vários fatores, mas tem um que é primordial, porque feira, ela é muito conhecida por conta do seu comércio, né? E aí temos vários estilos de comércio em Feira de Santana, Mas, o principal deles, que faz essa conexão com países de outras localidades, é o Feraguai. O Feraguai, ele abarca povos de outras nações, como a China, Coreia, Japão, entre tantos outros. Além disso, podemos perceber nas ruas, nas lojas, nos restaurantes, nas várias empresas, escolas, universidades, nas fábricas e em tantos outros espaços da nossa cidade, pessoas de outras localidades, como da África, Angola, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Espanha, Portugal e muitos outros locais. Haja tanta interculturalidade, hein? Mas, afinal, o que é isso que é interculturalidade? Se a gente for pensar em geral, a interculturalidade se refere à diversidade cultural que se manifesta na sociedade atual. E essa interculturalidade pode ser entendida como a interação democrática entre diferentes culturas, sem que nenhuma dessas culturas se anule ou se sobreconha uma a outra, o que favorece a integração e a convivência harmoniosa das pessoas, bem como mantendo o respeito mútuo e a tolerância uns com os outros. Principalmente porque essas pessoas possuem origens tradições de variadas etnias, né? Línguas também bem diferentes e tradições culturais ainda mais específicas e diversificadas. Assim, a interculturalidade é justamente uma aposta da aceitação e do entendimento dessas diferenças sociais e também culturais, linguísticas e muito mais. Então, precisamos conhecer esse outro e aceitá-lo. E você? Já percebeu que esses povos, culturas e línguas passeiam pelo nosso cotidiano? Pensa aí um pouquinho. Será que você nunca foi lá no Feraguai e encontrou alguém? Ou então estava na sinaleira e viu alguém de outro país também se aproximar e querer uma ajuda? Ou até num restaurante? Ou quem sabe em uma loja? Pensa aí. Será que você já percebeu essas pessoas? Na verdade, se você for observar, essas culturas e línguas já estão espalhadas por todo lado. Vem cá comigo para a gente ver alguns desses exemplos. Então, a gente pode perceber em alguns termos, né? Nas lojas e nos espaços de venda aqui na nossa cidade. Olha que outra placa de espaço aqui, de cabeleireiro. A gente pode perceber também nas mídias, como tem aqui Spotify, YouTube, WhatsApp, Facebook. Em alguns jogos, né? Como o Uno, o Multijuegos. Algumas comidas, como o Subway, os tacos, o acarajé da cultura africana. Podemos perceber também em alguns programas de TV. Seja nos jogos, seja em filmes, desenhos animados, séries, documentários, né? Em produtos de limpeza. Então, a gente pode perceber essas diferentes línguas perpassando por nós em vários ambientes. E por qual motivo você acharia legal conhecer essas outras línguas? Pensa aí um pouquinho e compartilha comigo isso. Por que será que seria tão importante a gente conhecer sobre outras línguas e outras culturas? E aí eu vou te trazer alguns dos possíveis motivos que eu acredito que você pensou. Então, um motivo muito importante é a curiosidade. A gente é muito curioso, né? Pra conhecer outros povos, outras culturas, saber de outros detalhes. Como é que isso se organiza naquela sociedade? A curiosidade é o ponto ápice pra gente pesquisar e se aprofundar sobre esses outros países. Além disso, às vezes a gente quer participar, né? De interações com essas outras pessoas em outras línguas. Às vezes conversar com pessoas de outros locais. Seja no chat, no bate-papo, pelo WhatsApp ou qualquer outro aplicativo. Agora é com você. Envie pra gente um desenho, um poema, uma fotografia ou até um vídeo. Contando sobre o seu bairro, sua comunidade e de que forma essas línguas perpassam pelo seu contexto. Anota aí o nosso e-mail. E não esquece de manter o mesmo padrão de postagem, né? Se for gravar um vídeo, gravar em um local, claro, sem ruído, na posição horizontal do celular. E evitando que outras pessoas apareçam na sua imagem. Tente explorar uma imagem ou um desenho no seu bairro e sobre a sua realidade. Não esquece de acrescentar no e-mail que você vai enviar o seu nome completo, a escola que você estuda, o ano escolar em que você está estudando e também coloque o seu bairro pra gente poder dar um olá pra você. Tá certo? E por fim, eu gostaria de agradecer a sua participação nesse momento. E em várias línguas. Olha só. Obrigada. Thank you. Gracias. Merci. Mahalo. Arigato. Grazie. Endente. Bye, bye. Tchau, tchau. Beijo você na próxima. Tchau.